Fala galera, Devolfenaria voltando com mais um videozinho de Battlefield V aqui no canal E hoje a gente tem algumas novidades Foi descoberto recentemente através dos arquivos do jogo Algumas armas que poderão vir, já ser apresentadas no Battlefield V Algumas já conhecidas da gente E outras poderão não ser apresentadas no jogo Mas de qualquer maneira essas armas foram descobertas nos arquivos do jogo Foram divulgadas aí no Twitter E vamos estar falando um pouquinho dessas armas E também de alguns acessórios que estarão disponíveis para as classes Tem um cara ali na direita Beleza? Vamos lá Eu peguei aqui a listagem das armas Busquei na internet Vários youtubers gringos fizeram conteúdo sobre esses arquivos Que foram pesquisados e neles foram encontradas essas informações das armas E vou estar trazendo aqui para vocês Tendo em vista que muita gente não entende inglês e tal Então, vamos lá Vamos começar pela classe de assalto A gente tem três armas aí na classe de assalto Que foram mencionadas nos arquivos do jogo Estão lá descritas nos arquivos do jogo, podemos dizer assim Uma delas é uma conhecida nossa do Battlefield 1 É a Rebi Rolê É a metralhadora É a submetralhadora, né E provavelmente vai entrar na classe de assalto Ela foi disponível para a gente Na DLC francesa no Battlefield 1 Mas somente quem tinha o passe premium tinha acesso a essa arma E agora no Battlefield 5 Ela vai vir liberada para todo mundo Uma vez que a gente não tem mais o premium no game Temos ainda na classe de assalto Uma semiautomática MES-44 MES-1944 Uma arma francesa Fuzil semiautomático francês E a Gewehr M42 Que é um outro fuzil semiautomático Que é um fuzil sueco Que também estará pelo menos por enquanto A gente sabe que pode vir a estar presente na classe De assalto Então, para a classe de assalto Nós temos essas três armas Descritas nos arquivos do jogo A Rebi Rolê A MES-1944 E a Gewehr M42 Beleza? Para a classe de médico Nós temos a Welgam Foi uma metralhadora usada pelo SOI britânico Para serviços atrás das linhas inimigas Munição de 9mm Fácil de encontrar na época Porque era um tipo de munição utilizada por vários exércitos De vários países É uma arma de fácil adaptação E a próxima é a Patchett SMG Foi utilizada por paraquedistas alemães Essa arma tem uma curiosidade dela Ela foi usada como base para armas dos Stormtroopers de Star Wars E houveram outras armas da Segunda Guerra Que foram utilizadas como base para os Stormtroopers A Lewis Gunn, por exemplo Também foi utilizada como base Para fazer armas dos Stormtroopers no filme Star Wars Uma outra arma que também está presente Poderá estar presente É a Lancaster SMG Do exército britânico Ela é muito parecida com a SM-28 Que a gente já tem No Battlefield V Então por ela ser muito parecida Pelo menos visualmente Pode ser que ela não entre no jogo A DS teria que mudar ali O gráfico da arma Então pode ser que a Lancaster não entre E fique só como Uma linha perdida dos arquivos do Battlefield V E a última da classe de médico É a ZK-383 Uma arma tcheca Produzida nos anos 30 E utilizada pela Alemanha Na Segunda Guerra Beleza? Para a classe de suporte A gente tem Duas escopetas Duas shotguns E algumas metralhadoras As shotguns Que foram descobertas nos arquivos São duas conhecidas nossas Do Battlefield V A Shogren E a M-1897 Como já falei Ambas nós já conhecemos No Battlefield 1 Nas metralhadoras A gente tem A Browning M-19-19 Que vale ressaltar A metralhadora do exército americano E o que pode Confirmar que mais pra frente Nós teremos A inclusão do exército americano No Battlefield 5 A Darn Machine Gun Que é uma metralhadora francesa A Weikers-K Também é uma metralhadora Se eu não me engano Francesa A Steer Solo Turn S-2-200 É uma metralhadora É uma Light Machine Gun Que foi utilizada pelos exércitos da Áustria E Suíça Tá bom A Madsen Que pode vir Ou não No game Tendo em vista Que ela é muito parecida Com a Brain Que é uma arma Que a gente já tem No Battlefield 5 E se eu não me engano A Madsen Ela foi utilizada Pelo exército americano Também Então A Madsen Também tá listada Mas vamos esperar Pra ver se ela vai realmente Entrar no game A Xochá Que é uma Uma metralhadora francesa Foi apresentada pra gente No Battlefield 1 É uma boa arma Inclusive Uma excelente arma Vai Pode vir a retornar Agora no Battlefield 5 A gente não sabe em que momento E Pra agora Pra classe de batedor Foram mencionados também Dois rifles Os quais Nós Já Já somos Familiarizados Por conta do Battlefield 1 Que é o Ross O fuzil de ação de ferrolho O Ross Que apareceu no final Praticamente Do Battlefield 1 Mas é um ótimo rifle E a Cellbslader 1906 Se eu não me engano A Cellbslader 1906 Ela era da classe de médico E agora Ela Vindo pro game Do Battlefield 5 Ela foi apresentada Na classe de batedor Beleza? Essas armas aí Foram as principais As principais armas As principais não As armas Que foram encontradas Por enquanto Nos arquivos Do Battlefield 5 Tá? Então pode ser Que essas armas No futuro próximo Estejam presentes Não estou falando Que é na próxima Atualização não Elas podem vir Entrando aos poucos E pode ser Que elas estejam Presentes No futuro próximo Do Battlefield 5 Ou não Mas Algumas parece A gente vai ter que ver E tal Mas a maioria Parece ser bem interessante E eu acredito Que em algum momento Do jogo A gente vai ver Essas armas Disponíveis no game Tendo em vista Que a A DICE e a EA Prometeram que O Battlefield 5 Ele vai ser atualizado Sempre Então São Pode ser que Durante essas atualizações Aí Essas armas Sejam incluídas Aos poucos No game Beleza? Foi encontrado também Uma 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 lista De armas De carabinas E pistolas Mas para uma classe Específica Não Uma classe Comum Como a gente conhece Nem para suporte Nem para médico Nem para assalto Nem para batedor Foi como Se tivesse Uma outra classe Que não tinha nome Mas a gente não sabe Se essas armas Serão disponíveis Para uma outra classe Que será apresentada Ao game Mais para frente Ou se vai acontecer Como no Battlefield 1 Que essas armas Foram Que eram Pertencentes Aos pilotos De avião E aos pilotos De tanque E foram Distribuídas Depois Para as classes Comuns Do jogo Assalto Médico Suporte E batedor Beleza Então assim As carabinas A gente tem A FN 1903 Stock A C96 Stock A Luger De artilharia E a Lisley E a De Lisley A carabina De Lisley Que pode ser utilizada Como silenciador Se eu não me engano A De Lisley Já aparece No modo Campanha Então vai ser fácil Dar e se pegar Tirar do modo Campanha E colocar Para utilização No multiplayer Acredito eu E ela pode ser usada Como silenciador Nas pistolas A gente tem A M 1912 P16 A Frommerist Stomp Auto Que a gente já conhece E a Astra Model 900 Ela é Um pouco parecida Com a C96 Mas a diferença É que ela é Totalmente Automática Essa Astra Model 900 Ela serviu De exemplo Para fazer A arma Do Han Solo Do Star Wars E Para encerrar A gente tem Alguns gadgets Acessórios Para as classes Que foram encontrados Também nesses arquivos Do jogo O Fliegerfaust Que vai ser um Lancerfoguete Contra veículos aéreos A gente parece Que vai ter isso Disponível Ou seja Infantaria Vai poder carregar Um Lancerfoguete Que vai derrubar avião O Panzerschreck Quem conhece O jogo de segunda guerra Provavelmente Sentiu falta Do Panzerschreck Mas ele também Apareceu Nesses arquivos Então acredito Que logo Nós veremos Ele Disponível Para a gente Estar jogando Com o equipamento Fazer o Panzerschreck É uma bazuca E um Flamertrower M46 Que é Um Lanças Chamas Esse M46 Ele é um Lanças Chamas De uso Do Exército Americano Então a gente Não sabe Se vai ser Esse Específico Ou se vai ser Uma versão Utilizada pelo Exército Alemão Na época Então a gente vai ter que esperar Para ver Qual é Beleza galera Então Essas armas aí Que eu listei para vocês E esses acessórios Foram encontradas Nos arquivos Do Battlefield 5 E poderão Em algum momento Durante A vida útil Do game Ser adicionadas Ao game Para que nós possamos Desfrutar Das mesmas Beleza? Era só isso Que eu tinha para trazer Para vocês Se curtiu O vídeo Não esquece de deixar Aquele like Compartilha aí Com os amigos Se você não for inscrito No canal Se inscreve aí Para ver mais vídeos Como esse E é isso Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui